E aí mulher, vou te falar, vou, vou, vou te falar Que o mano vai pegar, tá? Vai te pegar e pa, 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 pa Vai, vai te pegar e pa, 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 vai Vai te pegar e pá, vai, vai te pegar e pá Pá, 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 METE NA BONDA DELA FICA NA BONDA DELA SARRA, SARRA NA BONDA DELA METE NA BONDA DELA FICA NA BONDA DELA BONDA DELA Tá quicando por cima, quicando, quicando por baixo Vai novinha, safadinha, desce a buceta Tá quicando por cima, quicando, quicando por baixo 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 Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? RACO! Tá dovinha, só pra casinha, cor do jogo E aí mulher, vou te falar, vou, vou, vou te falar SARRA, SARRA na BONDA DELA SARRA, SARRA, SARRA NA BONDA DELA METE NA BONDA DELA Sarra, sarra na bunda dela Mete na bunda dela Pica na bunda dela Tá quicando por cima, quicando, quicando por baixo Vai novinha, safadinha, desce a бесito Tá quicando por cima, quicando, quicando por baixo Tá quicando por cima, quicando, quicando por baixo Tá quicando por cima, quicando, quicando por baixo E esse é o DJ MG que tá mandando é TAPA TOO TAPA TOO